O senhor tá usando o freio Ô Luca, muito beijo A gente tá aqui no carro Não, a embreagem é na da direita Manda um salve aí Nesma Manda um salve aí Esse é a embreagem Esse é o freio que você tocou a mão O primeiro da esquerda é o acelerador Não, esse Nicolas aí não sabe Esse aqui é o acelerador Aquele ali é a embreagem, esse aqui é o freio Esse Nicolas aí, Nicolas não sabe fazer autoescola aí Pra onde a gente vai? A gente vai pra Nova York A gente vai pra Nova York Só que o passado aqui na marca Deixa eu colocar no GPS aqui Deixa eu largar aqui o freio de mão Mas você tá puxando o freio de mão, grubo? Ah não Cai Deixa eu colocar assim Vamos lá, dá uma partida no carro e vamos Aí, dá uma partida aí Que vai localizar aqui Ô ô Ô cara, gente Tá certo? Tá certo? Eu vou acelerar Calma aí, calma aí, cadê o som? Colocou na rádio FM, ó o brubo aqui Muito bem feliz ao ir gravando aqui Olha só que legal Olha só que legal Tá muito legal Ah, mas até de celular é um carro conversível, né A gente pode ver Vocês querem uma coisa? Eu quero um Big Mac Um Big Mac Um Big Mac com batata frita e coca Zero Eu quero um Big Mac também, eu não como Mac Eu não sei o que é isso Batata frita e uma coca Não sei o que é isso Não sei o que vai sair Ah, sei sim Ih, eu já paguei um pedaço Quem que vai sair? O que? Dá o dinheiro aí, quem? Ah, dá o dinheiro? Beleza Vai aqui ó, olha o dinheiro aqui Olha o dinheiro aqui, bro Você não tinha doleira aí Mati já pagou no cartão Vamos pra Nova York aqui, bro Agora aqui é Vamos pra Nova York Deixa eu dar uma partida Com chão briga igual Vamos pra partida Bora, bora, bora É, tá filmando droga nenhuma aqui Olha o barbeiro aí, olha o barbeiro Olha o barbeiro Nossa, passou o barbeiro aqui do lado Aumenta, aumenta Aumenta, aumenta Aumenta, dá no maçã Olha o seu, olha o seu estralando Olha o seu estralando Oi Ereuna, vem aqui viajar com nós pra Nova York Olha o Luca aí, até o Luca veio aí É os guris É os guris Vai bora, a gente também vem com as tecinas aqui Também não é Olha o retrovisor aqui, olha o retrovisor aqui ó É os guris É os guris Estamos chegando, estamos chegando Nossa, mas já? É Esqueça tudo, esqueça tudo Olha o som Tá bom Tá no máximo aqui, Luca Meu Deus, viagem Três minutos Já deu quatro minutos Vira aqui Vira aqui, vira aqui Chegamos Nossa, meu Deus, Bruno Olha o motorista melhor da próxima, hein Vira aqui Vira aqui Vira aqui Vira aqui Vira aqui Vira aqui Vira aqui